A gente fala agora sobre obras, porque o trecho do contorno rodoviário de Três Lagoas na região norte será concluído ainda neste ano. A conclusão de parte desta obra do contorno rodoviário de Três Lagoas vai possibilitar aos veículos pesados um acesso direto entre as rodovias sem a necessidade de passar pelo perímetro urbano da cidade. Acompanhe a reportagem. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em andamento e atualmente a empresa responsável pelos serviços executa as obras de terraplenagem e a construção dos viadutos no trecho que o contorno está em construção entre a BR-262 e a 158. Segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Milton Rocha Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano. Com a conclusão de parte da obra do contorno rodoviário, já vai contribuir para desafogar o trecho urbano da BR-262. E após a conclusão das obras do contorno, a ideia é que os veículos pesados não transitem mais pela avenida Ranufo Marques Leal. Hoje o contorno está sendo trabalhado mais no setor norte, que é a ligação da BR-158 para a Brasilândia, a ligação da BR-158 para a Brasilândia e até a ligação da BR-158 para a Selvíria. Então esse trecho já está bem adiantado às obras de terraplenagem, construção dos viadutos, as fundações. E a ideia é que esse ano a gente consiga concluir esse trecho, que já desafoga bastante, porque aí você já tira os caminhões, os trimiões de dentro da cidade. De acordo com o projeto da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS-320. Quem pegar esse trajeto terá a opção de seguir sentido Selvíria, ou para o estado de São Paulo, passando pelo perímetro urbano de Três Lagoas, através do anel viário Samir Tomé. O motorista que quiser também terá a opção de continuar pela BR-262, passando por Três Lagoas e seguir sentido Brasilândia ou São Paulo. Nesse caso, se o condutor quiser, poderá passar pela Avenida Ranufo Marques Leal, que corta o perímetro urbano da cidade, ou poderá seguir pelo contorno rodoviário. O objetivo do contorno é evitar que caminhões e carretas passem por dentro da cidade, resolvendo o conflito viário que existe na Ranufo Marques Leal, que tem um intenso movimento de veículos leves, motocicletas, bicicletas, pedestres, além dos caminhões. O contorno vai resolver, inclusive, o problema dos acessos irregulares das ruas e avenidas direto na rodovia, no trecho urbano da BR-262. Comerciantes, inclusive, têm reclamado do fechamento de alguns acessos, mas com a construção do contorno rodoviário projetado há mais de 10 anos, todo esse conflito viário será resolvido. Está em andamento e a gente tem aí uma boa expectativa dela ser concluída bem breve, né? E é realmente um trabalho que a gente, lá pelos idos de 2010, 2011, a gente já tinha essa preocupação, a preocupação era até antes, né? A gente achava que esse caos ia chegar aí para o 17, 18, né? E nós já estamos em 2024, então, o que vai resolver mesmo a situação, até porque naquele ponto ali a prefeitura pode criar uma avenida, né? Ali em Nova Três Lagoas vai ficar uns bairros bonitos ali, acessíveis, pode ter comércio. Por quê? Porque o trânsito é diferente. O trânsito não é de longa distância, o trânsito não é de veículos pesados, né? A própria legislação permite velocidade mais baixa, permite o quebra-mola, por exemplo, né? Hoje, nas nossas ruas, nós temos quebra-mola. Então, muda tudo. Então, o que vai resolver, de fato, é a construção do contorno. E a gente está correndo para que isso se efetive logo.